Senhor presidente, eu quero começar dizendo que um homem branco que fica defendendo seus privilégios sempre acha que é falta de educação quando uma mulher quer se colocar. E nesse caso específico, esse homem branco vem trabalhando de forma ardilosa, querendo falsear o debate que está colocado. O projeto de lei em votação, ele trata de políticas de saúde para a mulher negra. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas na nossa sociedade existem diferenças entre as causas de morte de pessoas brancas e pessoas negras. Por exemplo, os jovens brancos morrem majoritariamente por acidentes de carro. Os jovens negros morrem majoritariamente por conta da violência. Não há ano nesse país em que não seja a causa da morte de uma mulher negra uma das cinco principais causas, as complicações da maternidade. O que esse projeto trata, quando faz referência à política nacional da saúde da população negra, é de se pensar as políticas de saúde para as principais causas de mortalidade da população negra, mais especificamente das mulheres negras. O que o deputado que me antecedeu quer é que uma mulher negra que esteja morrendo por complicações na maternidade não tem atendimento, porque isso não pode constar na legislação, porque ele vem fazer uma ilação falsificadora para fazer uma falsa polarização aqui dentro, como se alguém estivesse querendo legislar sobre o aborto. Tanto não queremos que aceitamos tirar do projeto toda referência às políticas de saúde consolidadas na política nacional de saúde da mulher negra do projeto. Nós aceitamos fazer isso para que não tivesse qualquer dúvida de que o projeto teria qualquer objetivo subterfúgio. O que acontece? O que acontece é que tem deputado que defende que se uma mulher passa por um aborto espontâneo ou se uma mulher sofre um estupro, ela é obrigada a se submeter à gravidez, mesmo tendo sido vítima de uma violência, mesmo tendo sido vítima de um aborto espontâneo. Acham que essa mulher negra tem que sangrar até a morte, ou tem que carregar dentro de si o fruto de uma violência. Tem deputado aqui que defende isso, e ao invés de assumir que defende isso, fica querendo colocar nesse projeto que está em discussão pontos que absolutamente ele não tem. O projeto não tem nenhuma referência ao aborto. O projeto é um projeto que trata das políticas de saúde das pessoas negras. Vamos olhar de novo. Estão sendo feitos levantamentos em várias cidades, em vários estados, como, por exemplo, a Covid-19 tem atendido de forma diferenciada a população negra com relação à população branca. Isso se dá em todas as áreas. A gente discutiu ontem aqui, quando aprovou o projeto da Fiocruz, existe algo chamado determinantes sociais e saúde. Como a população negra no Brasil vivencia mais situações de pobreza, sofre com problemas que outros setores da população não sofrem de forma tão forte. Esse é o debate que está colocado. Essas mulheres negras, essas pessoas negras, vão ter direito a uma assistência à saúde digna ou não. Existe um setor que, baseado no racismo, acha que a gente não tem que garantir a atenção diferenciada a quem sofre desigualmente as consequências das doenças e dos problemas que a gente tem na nossa sociedade. A gente entende que quem sofre merece cuidado. A gente entende que quem está perdendo a sua vida, está perdendo a sua saúde, merece um cuidado diferenciado de acordo com o problema que afeta cada um. Eu repito, não tem nesse projeto referência ao aborto. Ele tem referência à saúde. Ele tem referência às ações que podem ser feitas pelo poder público para garantir a vida das pessoas. Deputado da enfermeira Regiane.